A felicidade é uma gotinha A felicidade é uma gotinha De verdade dentro de um litro de amor A felicidade é uma gota de verdade Em um litro de amor O amor é de essência divina Todos temos a centelha Desse fogo sagrador Bora, Bia! A felicidade é uma gota de verdade Que se finga em um litro de amor Bora! Felicidade é a verdade Felicidade é a verdade Felicidade é a verdade Em um litro de amor Felicidade é a verdade Felicidade é a verdade Felicidade é a verdade Em um litro de amor Dudu! E aí? Valeu! Bom te receber aqui Prazer é nosso Com uma tarde com muitas novidades pra gente Estou sabendo, estou sabendo Já, já a gente vai conversar Olá pra você Boa tarde Mais um sábado com muita energia positiva Bate-papo e música Está no ar Você em dia Estamos também online pelo Facebook No aplicativo humano E no nosso portal tvcultura.am.br E o mês de junho Começa com um apelo A preservação do meio ambiente O impacto que causamos à natureza É nossa responsabilidade E olha Tem jeito sim de empreender Sem gerar danos ao ambiente que nos cerca E é isso que nós vamos ver No nosso Papo da Hora E você pode participar com a gente Pelo WhatsApp 984-47-4259 E iniciamos a nossa tarde Com notícias vindas Lá da redação de jornalismo E quem vai falar com a gente É a Bia Gomes Olá Bia Olá Bia Boa tarde a você Boa tarde a todos Que acompanham o Você em Dia Hoje é o segundo dia Do leilão de bens Do governo do estado Que acontece aqui no leilão Manaus Na Torquato Tapajós Número 5050 Ontem foram leiloados 180 motos Equipamentos Imóveis E a avaliação Da Secretaria de Administração É de um total sucesso Porque a receita Arrecadada Somente nesse primeiro dia Foi 66% Acima do esperado O valor esperado Do governo do estado É de uma arrecadação De aproximadamente 3 milhões de reais E aí Com esse resultado Tão positivo Com aumento de 66% Essa receita Com certeza deve ser Ainda maior Esses bens Que estão sendo Leiloados Nesses dois dias Já não tinham mais utilidades Nos órgãos públicos Do estado E agora Vão sair do galpão Da SEAD Um galpão De 7 mil metros quadrados O que vai possibilitar Que outros bens Que já estejam se acumulando Sem serventia Nas secretarias Vão até o galpão E aí Será possível A realização De mais um leilão Até o fim do ano Essa é a expectativa Da SEAD Eu volto com você Do estúdio Beatriz Gomes Para o Você em Dia Obrigada Bia E você sabe Que aqui Os peludinhos Tem todo amor E toda vez E eu tenho Uma convidada Megamente especial Que é a Pirulito Oh meu Deus E seja bem vinda Meu amor Você é muito simpática Tudo bom Pirulito Márcia me conta Dessa simpatia Gente Ela é novinha ainda Né É Obrigada Bia Pela oportunidade Novamente A Pirulito É uma mocinha De os seus Um ano e alguma coisa Um ano e dois meses Pirulito Veio de maus tratos Também Né Como sempre Mas Foi desgatada das ruas Tinha dono Um vizinho meu Amarrou E deixou sem comida Em cima do formigueiro Gente Uma pessoa dessa Não E aí Eu subi no muro E falei pra ele Que eu ia chamar a viatura E aí ele se assustou Soltou a Pirulito Eu falei que maus tratos Era crime E ele soltou a Pirulito Aí Ela entrou no meu portão E tá até hoje Esperando um lá Que pode ser você Que tá em casa agora Assistindo a gente Por favor gente Olha só Essa meiguice Ela é muito peralta Mas quem ama animal Sabe disso Inclusive Quando eu vi a foto De Pirulito Eu falei É a minha nora Porque ela é a cara Do Bartimeu de Jericó Só que ela tem as quatro patinhas E Bartimeu só tem três E se você quiser adotar Pirulito Tem que ter a consciência Que todo animal Tem sua personalidade Ela é assim brincalhona Alegre Então é só entrar em contato Com a ONG Não é? Isso Pelo telefone 92 95 93 87 Ou pelo Instagram Manda no direct Pra gente Pegadasdeamor.manaus Né Pirulito Olha ali Olha ali e fala Eu quero um lar Pra chamar de meu Não é tia A tia vai te visitar Com o Bartimeu de Jericó Olha gente Pra você se empolgar Olha só Tem gente que adota A Magali foi adotada Dá uma olhada só Eu adotei a Magali Num grupo chamado Pegadas de amor E não tem nome melhor Porque a Magali veio ensinar Que é amar Amar de graça Amar por amar É exatamente Qual é a dona da Magali O nome dela? É Adriana Ribeiro Adriana É isso mesmo É amar por amar E a gente só recebe isso Amor verdadeiro E olha só Você também adotou amor? Manda sua história Manda seu videozinho Pra gente Vai lá no meu direct No Instagram Bia Borges Fala comigo A gente combina E eu quero ver a sua história Aqui no Você em Dia Vamos fazer o seguinte Ela fica por aqui Né? Quer falar alguma coisa? Queria As pessoas estão nos procurando muito Através do programa Mas Eles têm muita dúvida ainda Vocês podem vir Pegar um animal comigo? Um animal que está aqui na minha rua Está com fome? Gente Esse problema não é meu Não é da Bia Não é É de toda a sociedade Se cada um fizer um pouquinho No final Teremos um resultado grandioso Você pode alimentar um animal Você pode dar água Para um animal Junte-se aos seus amigos A seus vizinhos Casta um animal que está na sua rua Que no final a gente vai Conseguir diminuir esse sofrimento Que está na rua Com certeza Olha só Se você não tem como também Ter um animal em casa Você pode ser um padrinho Uma madrinha também Você pode entrar em contato Com as meninas Sabe? A gente precisa aqui De ração Precisa de veterinário Você não tem como Ter um animal Você já tem bastante Às vezes mora no apartamento Ama animal Abrace a causa Dessa forma Não é? Então juntos A gente faz Uma vida melhor Para os nossos peludinhos Vocês ficam aí E daqui a pouco A gente volta com ela Tá bom? Dudu Você tem bebezinho Peludinho em casa? Eu tenho Eu tenho Tio Orchal e o Lipe Morava comigo Só que aí Era da minha irmã Minha irmã se mudou Levou Mas era uma alegria Quando chegava em casa Ele pulava Ó, está na hora De ter outra alegria É verdade Está vendo? Olha só Olha só Essa forma, né? Então canta para ela Que ela está aqui Doidinha também Bora Daqui a pouco A gente volta, gente Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo E tamborim Gastei tudo Em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou Desfilar pra mim E a rola Minha escola Minha escola Estava tão bonita Era tudo O que eu queria Ver Derretários de cetim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você É essa Querida Já é nosso parceirão aqui De casa Gente, vocês já viram quem está aqui comigo? Clarissa Silva de volta, nossa consultora em empreendedorismo E hoje ela vai falar sobre o sonho de ser chefe de si mesmo É cada vez mais comum É cada vez mais comum entre os brasileiros Abrir uma empresa é mais do que isso Mantê-la é extremamente desafiador Assim o primeiro passo para iniciar qualquer negócio É entender sobre empreendedorismo E ela sempre nos ajuda, né Clarissa? Que é isso Muito obrigada pelo convite É bom estar de volta Estou muito feliz em recebê-la aqui Também estou muito feliz E eu vou começar a te dar uns dados Que eu fiz minha tarefa de pesquisar E vi que algumas pesquisas apontam que 25% das novas organizações Fecham a porta antes mesmo de completar dois anos O que que acontece? É falta de experiência que motiva essa estatística? E o que que a gente pode fazer para que isso não aconteça? É o que a gente chama de mortalidade, né? A taxa de mortalidade das empresas varia de dois a três anos De acordo com o porte da empresa E um dos pontos que a gente pode citar O principal deles é a falta de planejamento Às vezes a pessoa começa a empreender Porque está na moda Ou empreende por uma necessidade Ficou desempregado Eu preciso de uma renda rápida em casa, né? Então eu vou começar a empreender Vou pegar alguma coisa para vender E não faz aquele planejamento Não sabe realmente se aquele preço que ele está cobrando faz sentido E às vezes, Bia, a pessoa nem tem total domínio Sobre a área que ela quer empreender Então como é muito novo A chance dele errar é muito maior Então primeiro eu tenho que entender o mercado Eu tenho que ter conhecimento, né? Porque eu gosto de roupa de banho Que eu vou empreender Eu tenho que ver, de repente, se está em alta Se está em baixa, é isso? Com certeza Às vezes o empreendedor, ele começa a fazer algo Porque ele gosta E aí ele está rolando tudo muito pessoal E ele não entende a dinâmica do cliente Porque o cliente, enfim É quem vai pagar as contas do empreendedor no final do mês O cliente é o patrão Então eu preciso entender quem é aquela pessoa Para quem eu vou vender meu produto ou serviço Então só gostar de algo não é suficiente Eu preciso realmente dedicar tempo estudando o mercado E principalmente a concorrência Então se eu penso que Ah, eu vou para o mercado porque eu quero inovar Esse não é o pensamento correto, né? Então eu tenho que ir para o mercado Pensando o que as pessoas estão precisando É isso? Quando a gente fala de inovação Você falou uma palavra muito interessante É a preocupação de todo negócio Como que eu inovo Como eu sou diferente do que já existe, né? E eu, de modo bem simples O empreendedor tem que ter duas visões Olhar o que o cliente quer o tempo todo Ele precisa satisfazer as necessidades do cliente E mais que isso Agora eu comentei Olhar a concorrência Porque o concorrente ele estabelece um padrão Aquele padrão que já existe no mercado Então se eu quiser inovar Se eu quiser ser diferente Eu preciso mudar, né? Ultrapassar o padrão E criar algo diferente Que satisfaça a necessidade do cliente E que também me dê resultado financeiro E quando eu vou empreender Eu tenho uma graninha, beleza Eu tenho uma graninha Eu vou montar a minha loja Eu vou comprar meu produto Mas como eu vou continuar Mantendo aquilo É o capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro Que a gente guarda Para as eventuais emergências Porque assim Nenhum negócio Ele começa a dar retorno financeiro O lucro Logo no primeiro No segundo mês Você investe Você investe em estoque Se for uma loja Você investe em marketing Então aquele dinheiro investido Ele demora um tempo Para retornar Para você continuar se sustentando Durante esse período de retorno Que a gente tem o capital de giro Então muitos empreendedores Eles começam a empreender Com pouco dinheiro É possível Mas para isso Ele precisa fazer as contas Colocar na planilha E ver o que realmente Está entrando e saindo Para bater certinho No final do mês Qual é o maior erro Que uma pessoa Pode cometer Ao iniciar o próprio negócio Clarice? Primeiro no conhecer o mercado Eu realmente cito esse Como principal Porque se você se joga Num desconhecido As chances de você errar São muito maiores Segundo Eu sempre digo O empreendedor não faz conta Então a gente precisa Fazer as contas Se o meu preço está correto Se a minha taxa está correta Quais são os meus custos Porque eu entendendo A dinâmica financeira Do meu negócio A minha taxa de mortalidade Ela começa a diminuir Porque eu vou ter Aquele retorno financeiro Mais curto Entendeu? E precisa ter conhecimento O empreendedor Ele tem que estudar De várias formas Se capacitar Não só com o mercado Mas nas outras áreas Hoje o empreendedor Ele é praticamente Um multidisciplinar Ele tem que fazer o marketing Ele tem que fazer a venda Ele tem que gerir pessoas Tem que controlar o estoque Então ele realmente Precisa se capacitar Vamos trazer essa história Para a nossa realidade Você como consultor Em empreendedorismo Na nossa cidade Como é que está o mercado? As pessoas estão buscando Ser dona do próprio negócio Como é que está o mercado Do empreendedorismo Aqui em Manaus? Nos últimos dois anos Nós tivemos um boom Principalmente motivado Pela crise Então muitas pessoas Perderam o emprego No distrito E começaram a empreender Por necessidade E aí a gente tem Os empreendedores De áreas mais tradicionais Aquela pessoa que Começa a revender roupa Revender cosméticos Abre ali uma portinha Na casa Para vender alguma coisa De alimentação Então esses empreendedores Aumentaram muito Mas consequentemente Eles também A taxa de mortalidade Deles é maior Porque assim que eles Começam a arrumar emprego Eles vão fechando E CNPJs Vão desistindo de empreender As áreas que sempre estão Vamos dizer assim Bombando na nossa cidade Gastronomia é uma vocação nossa A área também De revenda de produtos De beleza De cosméticos Também nunca Nunca fica em baixa E por último A gente tem observado O crescimento das startups É um movimento Que tem crescido bastante A gente já tem Alguns cases De startups Que tem vencido Programas nacionais E internacionais E Manaus começa A se posicionar Como referência nisso Inclusive a gente vai ter Um polo digital aqui A alusão como polo industrial De Manaus Nós vamos ter um polo digital Também em Manaus Só para cuidar das startups Mas aí o meu telespectador Que está te vendo Não entendeu o que é startup Você pode explicar? Startup Sabe Facebook WhatsApp Geralmente as pessoas Associam muito startup A esse tipo de empresa Que gera tecnologia Uma startup é uma empresa Que gera muita inovação Sim, ela usa tecnologia E ela cria produtos Que não existem no mercado Por exemplo, o Uber Ele começou como uma startup Ele quebrou aquele sistema De transporte Do ponto A para o ponto B Criou a economia colaborativa E revolucionou o mercado Então as startups São geralmente Essas empresas de base tecnológica Que usam um aplicativo Um software Para desenvolver Um novo modelo de negócio Que ainda não existe O meu tempo está encerrando Só que produção Só uma perguntinha Para eu dar Uma chamadinha Para minha próxima entrevista É sobre empreendedorismo sustentável É possível? É possível É um movimento Que tem crescido O termo é relativamente novo E não é só empresas Que trabalham com agronegócio O conceito de sustentabilidade É a preocupação De gerar riqueza Mas sem danificar O meio ambiente Então todas as empresas Podem ser empresas De negócio sustentável Quando eu reciclo a água Eu reciclo papel Sabe Eu me preocupo Com o impacto Que a minha empresa E a minha produção Está gerando no meio ambiente Porque a gente está aqui A gente está na Amazônia A gente tem que se preocupar Com essa biodiversidade E a biodiversidade Também pode servir Como a minha matéria-prima Então como utilizar Sem gerar danos Ao meio ambiente Hoje Se eu quero investir nisso O que eu posso fazer? A primeira preocupação É entender Como vai ser feita a dinâmica Então por exemplo Se eu vou extrair algo Da floresta Eu preciso repor Aquilo da floresta De repente A minha embalagem Ela não precisa ser plástico Ela pode também ser reciclada É pensar em alternativas De compensação Então Eu vou precisar usar O recurso natural? Vou Eu preciso para o meu negócio Mas como eu compenso isso? Como eu diminuo os impactos? É buscar alternativas Até em outros mercados Que eu possa incorporar No meu negócio Para diminuir Esse impacto no meio ambiente Aqui em Manaus As pessoas Elas já estão tendo Mais consciência Já sim Inclusive os consumidores Já estão exigindo Eu estava vendo O pessoal da FUAC E eles tem aqueles produtos Que assim É feito de fibra É feito de carvão E você vê que o impacto E a preocupação Realmente O consumidor já exige O canudinho Que não pode ser mais de plástico Cada um já sai com o seu canudinho Eu já ando com o meu canudinho Na bolsa inclusive Porque é uma questão De consciência mesmo Clarissa Muito obrigada Nós já temos a pauta Do mês que vem Só que vai ser surpresa Surpresa Eu te aguardo Muito obrigada Pela parceria de sempre E como a Clarissa disse No próximo bloco A gente tem FUAC E essa conscientização ambiental E o empreendedorismo também Não sai daí Porque Dudu Bora Toma aqui pra trabalhar Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sim Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza Te livrar desse açoite Tem dono da noite Que é muito canalha Ainda tá pra nascer Alguém te merecer Me chamar de gentalha Pra impor um respeito Samista perfeito Jamais deixa falha Pra ganhar um conceito E fazer do seu jeito É mostrar que trabalha Muitos não vão lhe valorizar Mesmo que você valha Mas também nunca vão me calar Me vestindo mortalha Reconheça o canto popular Que merece medalha Na madruga ele enruga Tocando no bar Nessa vida é batalha Muitos não vão lhe valorizar Muitos não vão lhe valorizar Mesmo que você valha Mas também nunca vão me calar Me vestindo mortalha Reconheça o cantor popular Que merece medalha Na madruga ele enruga Tocando no bar Essa vida é batalha Na madruga ele enruga Cleber A gente agora A gente vai falar do FUA A missão é levar Cidadania por meio Da educação socioambiental Utilizando a difusão da arte Do design Da cultura E a arquitetura Sempre valorizando O saber tradicional E a realidade local Esse é o FUA O projeto que surgiu Em maio de 2016 Visando a economia criativa E sustentável Aqui na nossa cidade Falei tudo certinho, Cici? Exatamente, sim A Cici Você faz parte Vamos lá Ela é designer Só pra gente entender Faz parte da Casa 5 Isso Da Casa 5 Surgiu o FUA Que é um projeto Exatamente Nós trabalhamos Com o desenvolvimento De comunidades A partir da arquitetura E do design E a gente em 2016 Recebeu uma proposta De desenvolver um projeto E aí a gente lapidou ele A ponto dele se tornar A feira que a gente Desenvolveu hoje Ela passou por algumas Transformações Porque a gente começou Juntamente com a Fundação Amazona Sustentável E com o cantor Marcelo Nakamura E aí depois a gente percebeu Através dos desdobramentos Que a gente queria utilizar O FUA como uma ferramenta De transformação Socioambiental Então assim Hoje a gente desenvolve O projeto A gente desenvolve a feira E ela já tem mais de 10 empreendedores Que saíram da feira E montaram seu próprio negócio Na cidade Inclusive a gente tem um aqui Que é o Kleber Não foi isso? Exatamente O Kleber ele tem uma Uma história super legal Também que ele é paulista Exato Estudou fora do Brasil Estados Unidos Veio pra Manaus Trabalhar numa ONG No interior Isso Não, na verdade A sede se ficava No Pura Quequara Ah Então de lá Nós saímos pra Distribuir roupa Remédios e alimentos Para os ribeirinhos Então eu vi a necessidade De ajudar De alguma forma Porque a alimentação Era muito precária E o solo aqui de Manaus É muito pobre Uma hora você tem muita chuva Uma hora você tem muita água Então eu precisei Buscar uma planta Que fosse realmente sustentável Que desse um resultado E nós encontramos isso Na Pitaia Que é um cactus Uma planta muito rústica Que aguenta Climas extremos E que dá uma fruta Muito saudável É originária de onde? Ela é originária do México É muito lindo É muito lindo, gente Assim, todo mundo aqui Já comeu pitaia Eu nunca tinha comido Olha só O pessoal tá mostrando Olha que coisa linda, gente Posso pegar? Olha só Como Deus é perfeito, né, gente? E aí você Com seus estudos E você inclusive falou Que tem poucos estudos Em relação Olha, realmente A foar foi um papel importante Na nossa divulgação Porque é o seguinte Eu tive que aprender A cultivar cactus Pra entender a pitaia E a foar foi uma vitrine Pra gente expor isso E expor as frutas Para as pessoas Nós começamos a vender Ali nossos cactos As pitaias As pessoas O que é isso? O que é isso? O que é isso? E hoje nós estamos Com uma produção De 20 mil pés de pitaia Mas E uma coisa que você me falou Que eu achei super interessante É que você começou A cultivar a pitaia Também pra ajudar a ONG, né? Não, na verdade Foi depois que eu saí da ONG Que eu procurei Alguma coisa sustentável Porque é o seguinte Como você me disse Nós estamos na semana Da conscientização Do meio ambiente mundial Sim, sim Dia 5 É dia mundial do meio ambiente Então Nós temos que pensar Fora da caixa Uma expressão americana, né? Então eu fiquei pensando Eu vou até falar Um comentário Que eu não sei se você sabe Você sabia que na Amazônia 91% Do desmatamento É responsável Por causa da pecuária Então Até a forma De nós nos alimentarmos Influencia No nosso meio ambiente Então Como é que é Uma forma sustentável Onde um Um pecuarista Cria um boi Em 3 anos Eu consigo tirar 30 toneladas De pitaia Anualmente Nós estamos Vendo aí Algumas fotos Da sua fazenda De pitaia É a flor Essa é a flor Ela só dura Uma noite Ela desabrocha Durante 6, 7 horas da noite E morre 6, 7 horas da manhã Do dia seguinte Hoje você tem ideia Da imensidão Da tua plantação Quantos pés Você Tenho 20 mil pés De pitaia Produzindo E tudo começou Indo pro fuar Pro fuar Ali foi o pontapé inicial Que ali nós começamos A fazer um teste Como a sua entrevistadora Antecessora Disse Falou assim Vamos ver se vai haver Uma aceitação aqui Porque essa é uma fruta Cultivada mundialmente Mas a gente não sabia Como seria a aceitação Aqui em Manaus E no fuar Foi nota 10 Porque todo mundo gostou Aceitou E ali a turma já Esperava no final de semana A gente chegar Para o hospital E a mesma coisa Sobre a aceitação Dos teus produtos Também Uma outra história Que tem tudo a ver Com sustentabilidade Meio ambiente A Fernanda Você é vegetariana Desde os 10 anos Então teu compromisso Com o meio ambiente É de berço Sim É exatamente Até esse dado Que o Kleber deu Antes de eu vir Para Manaus Eu vim para cá Em 2010 Eu estou aqui Desde 2010 E eu não tinha Essa noção Da imensidão Não tinha uma noção Muito grande Do desmatamento Até começar a estudar Então eu tenho De berço Tudo isso Eu sou formada Em ecologia Então a sustentabilidade Pensar na cadeia produtiva De todos os produtos Desde a extração Até a destinação final Então como a gente joga Se ele é biodegradável Resíduo Pensar em tudo Isso sempre fez Muito Guiou toda a minha vida E aí quando eu vim para cá Eu tinha uma necessidade Muito grande De consumir produtos Que tivessem Um viés sustentável Que fossem veganos Desde produtos De cosméticos Higiene pessoal Produtos diários Mesmo Eu tinha dificuldade De encontrar E aí veio a ideia Da lojinha Camu Camu Foi uma lojinha Co-criada Comigo O Afonso Que a gente vende Produtos sustentáveis Então se preocupando Com o seu produto Ele tem uma cadeia Totalmente sustentável A origem desse produto Que a gente acredita muito Que o consumo consciente Pode mudar A forma de produção E pressionar As empresas Para que elas tenham Atitude mais Você também começou No FUA? Eu comecei Um pouquinho antes Mas o FUA Ele foi uma iniciativa Super importante Porque é uma feira Que preza por esse tipo De produtos Então acho que o FUA Tem a cara minha Do Kleber De todos esses empreendimentos E ele foi super importante Para com certeza Alavancar A gente divulgar Toda a nossa lojinha E é impossível Como eles falaram Pensar no FUA Sem pensar Nessa conscientização Ambiental E hoje vocês estão usando Muito o FUA Como uma ferramenta De transformação ambiental Hoje vocês estão no Mindu E projetos Já estão programados Para lá Sim A gente tem interesse Em apoio a projetos Como o Corredor do SAUIM Que é uma iniciativa De um professor do INPE Então projetos Que possam melhorar O ambiente Em que a gente vive A nossa associação Ela é chamada Casa 5 Justamente porque A gente quer Que as pessoas Também vejam O espaço público Como o seu Desde cuidar Do meio ambiente Ou consumir Ou fazer esse consumo local Para que as pessoas Da nossa cidade Se desenvolvam Ou utilizar-se De formas Que elas possam Beneficiar Tanto a sociedade Que elas estão inseridas Quanto elas mesmas Então assim A gente dialoga Além dos próprios Empreendedores A gente trabalha Também com uma gama De artistas da cidade Porque a gente também Tem atividades Artísticas E shows Tem conteúdos Educacionais Que a gente se vincula Com algumas instituições Para que a gente possa Fazer cursos E ir capacitando Cada vez mais as pessoas Para que elas tenham Essa consciência Hoje A gente está até vendo Umas fotos aí Do Fua Hoje em três anos Na prática Quais são os resultados Que você pode Diz Olha Poxa que legal A gente vê Lógico Os empreendedores E mais E a sociedade Como é que vê O Fua Essa conscientização De escolas Também Que você Você falou Que já estão Também Vinculadas Sim A gente tentou Fazer esse diálogo Entre a sociedade Civil Os órgãos públicos Até porque a gente Está inserido no Parque do Mindu Que é um instituto Governamental E assim A gente tentou Utilizar o evento Mesmo Como um diálogo Para todos Para que fossem levantadas Não somente Pautas ambientais Mas sociais também A gente trabalhou Ao longo de todos esses anos A gente trabalhou Com mais de 600 expositores Tendo essa projeção De que 10 saíram E desenvolveram Um negócio próprio Ou seja Estão hoje gerando renda Na sociedade Então A gente percebeu Ao longo da execução Do que a gente Considerava um evento A gente conseguiu visualizar Que a gente desenvolve Um projeto socioambiental mesmo Que a gente está trazendo Melhorias Tanto ambientais Para o espaço Que a gente Que a gente desenvolve Atividade Quanto para as pessoas Que o fazem crescer Que também crescem juntas Hoje Hoje por exemplo Você com seus produtos A gente está vendo Aqui Eu achei muito legal O canudo De inox Sim, canudo de inox Aí a gente vê Por exemplo Objetos que Para a grande maioria É desconhecido Só que eu pergunto Vocês Trabalhando com essa sustentabilidade Vocês já conseguem ver Uma mudança de comportamento Nas pessoas? Com certeza A gente tem uma interação Muito grande Com todos os clientes Eles perguntam Muita coisa para a gente E buscando exatamente Mudar a sua forma de consumo Então por exemplo A gente trabalha Com absorvente ecológico Um absorvente reutilizável Porque as pessoas Hoje se preocupam Com o lixo Com o volume Que a gente joga De plástico No ambiente Com o oceano Então a questão dos canudos Isso a gente pode mudar Com coisas pequenas Para depois a gente alterar Às vezes hábitos muito grandes Mas a gente pode alterar Com coisas pequenas E já fazer uma grande diferença Para o planeta Então a gente percebe Que isso tem aumentado muito O público Ele tem uma ótima recepção De todos os produtos Se interessam Estão sempre querendo mudar Ver o que eles podem melhorar Voltando aqui A pitaia Eu fiquei bem curiosa A tua fazenda Ela fica também No interior do estado? Fica na M010 No quilômetro 35 Ali nós pegamos Uma área de terra Fraca Já desgastada Onde já foi muito explorada Por causa da pecuária Então nós vimos O que nós vamos plantar ali Aí a pitaia foi A melhor opção Vocês tiveram que fazer Um trabalho ali De Digamos Recomposição Sim Teve que fazer uma ajuda Apesar dela ser muito rústica Ainda assim Nós tivemos que fazer Um trabalho com calcário Com adubação orgânica Para poder ter Esse produto hoje Porque você fala assim Não é mais uma produção Como nós falamos Na nossa conversa particular Quando eu vim para Manaus Eu vim com o interesse De fazer a diferença Então nós falamos Todos os dias Nos amigos Ah queimada na Amazônia A queimada Desfloresta Eu falei Mas vocês já se perguntaram O porquê que acontecem Essas queimadas Por que é que se derruba Tantas árvores Simplesmente Para poder fazer Plantação de soja Plantação de milho Ou pastagem para gado Então Por que a fruta Porque um simples ato De mudança Na nossa alimentação diária Eu fiquei até feliz De ouvir que a Fernanda É vegetariana Isso é um grande passo Então Se as pessoas mudarem Os seus hábitos Usarem um canudo Biodegradável Comer uma fruta Sustentável E fazerem Escolhas Diariamente Eu acho que isso Vai fazer diferença No nosso planeta A FUA tem contribuído Porque isso nós possamos Aqui nós temos cinco minutos Mas na FUA nós temos Um dia inteiro Então eu acho que Essa conscientização Tem que partir De individualmente De cada pessoa O que eu como O que eu visto Não é uma massa Que vai fazer a transformação No país Mas sim Eu A Cícia A Fernanda Você No que nós escolhemos comer Com certeza Onde é que eu posso Encontrar a pitaya Além do FUA Sim Eu posso Não vou falar os nomes Que não sei se pode Mas nos principais Supermercados da cidade Nós vendemos Você fornece já Para os principais Supermercados Sim Roma, Veneza Pátio Iroiaque Rodrigues Eles Consomem nosso produto Começou no FUA Então eu pergunto Para você O que o FUA Hoje significa Na tua carreira Na tua vida E a mesma pergunta Para você também Aquela Ponte Entre o Produtor Ou O Empreendedor Com o Consumidor final Ela fez essa parceria Ela abriu ali Sem burocracia Porque como A nossa empresária Sabe Você abrir uma lojinha Você tem lá Toneladas de papelada Mas na FUA É só ter uma conversa Franca com a Cícia Que ela fala assim Você vai ter o seu espacinho Para expor a tua ideia Então foi essa aproximação Entre A ideia A conscientização E o consumidor Fernanda Eu posso dizer Que o FUA Com certeza Pensando no Expandir nossos clientes Melhorar O nosso negócio Foi decisivo Mas também É uma coisa Muito interessante Porque o público Ele já vai esperando Absorver Muitas coisas Ligadas à sustentabilidade Toda a ideia Toda a ideia do projeto Da Casa 5 Então A nossa oportunidade De interação Com esses clientes É única E a gente tenta A cada pessoa Que vai até o nosso expositor Mudar um pouco a ideia Do que você está consumindo Que tipo de produto Você utiliza Você pensa na natureza A gente está na Amazônia Porque produzir igual Então é uma chance De por exemplo Produzir uma fruta Que não precise De tanto insumo De tanto agrotóxico De trabalhar tanto solo A gente precisa Trazer alternativas criativas E o FUA É muito legal Nesse sentido Eu acho que Essa pergunta Que eu vou fazer Para vocês Acho que pode ser Para vocês Como vocês lidam Eu vejo você Você é mestre Em ecologia Produtor rural Designer Mas vocês trabalham Com o empreendedorismo Na prática Para quem está assistindo A gente Poxa Eu quero Eu gostei Eu tenho esse viés Também Essa ideia Qual é a dica Para empreender Pode falar Fiquem à vontade Aqui é o nosso bate-papo Eu estava assistindo Há pouco A entrevista Da Clarissa E eu acho Que uma das Coisas essenciais É você ter planejamento É você ter organização Porque eu acho assim Eu acho que a gente Como o FUA Assim falando Por toda a equipe É a gente está falando Dentro do empreendedorismo Sustentável A gente admira muito O trabalho Que todos eles exercem Assim a gente vê Que todos eles Tem muito potencial Pela forma Como eles se organizam No seu cenário Para montar sua barraca Então assim É um pouco da identidade De cada um de nós Só que você Empreendendo em algo Que pode te dar Um retorno financeiro Não é necessariamente Você apostando Na ideia do outro É você acreditando Em você mesmo Porque eu acho Que todos nós Dentro da gente A gente pode desenvolver A nossa criatividade E fazer algo único Isso é uma coisa Que eu tenho uma crença Em mim De que as pessoas Têm todos esses viés Só que às vezes Elas não são acreditadas Naquilo Então eu acho Que a gente Através da feira A gente tenta Acreditar no sonho Do outro E dizer assim Foi o que o Kleber Exato A gente põe fé No que vocês estão fazendo Você mestre em ecologia Não era empreendedora Não era empresária E tudo Acho que você pode Dar uma dica Muito legal Porque hoje Você tem uma loja É eu acho Que o meu trajeto Profissional Hoje me ajudou Muito também A pensar na loja Então hoje Eu trabalho Em uma instituição Que pensa realmente Nas cadeias produtivas Sustentáveis Da Amazônia Então se a gente Vai falar de gado Qual é a melhor forma De se produzir Carne na Amazônia Então a gente Sempre procurou Alternativas De minimizar Os impactos ambientais Então toda A minha bagagem Profissional Com certeza Me ajudou A pensar Na ideia Da camu camu E tudo mais O que eu posso dizer É que Acho que Se a gente está Aqui na Amazônia Esses empreendedores Eles têm que olhar Também o contexto Então eu daria Uma dica De pesquisar O mercado Com certeza É importante A gente entender O que é O que é aceitável A aceitação do público Para o nosso produto E buscar alternativas Que tem a ver Com o lugar que você está A gente Num contexto amazônico Não adianta Ficar falando De coisas Que não cabem aqui Então valorizar A floresta Valorizar A sustentabilidade Valorizar O povo da floresta E empreender Com isso Acho que é a melhor receita Eu quero agradecer Nosso tempo Já esgotou Lembrando que Domingo tem foar A partir das nove horas No Parque do Mindu Então se você quiser Mais informações Pode encontrar Assiste lá também Se você quiser Expor também Tem o Facebook Eu quero que está passando Tudo aí na telinha Eu quero A pitaia Aqui eu já estou De olho na pitaia Eu quero agradecer Sucesso sempre Meio Aqui a gente No Você em Dia Sempre de portas abertas Foi um ótimo tema Aqui Obrigada E agora a gente Vai de música Vamos lá Vamos Porque é pitaia Eu queria provar Mas é minha Ah É Canca Sei que ainda entra Ainda mora Um pedaço de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espum Mais ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah Se eu fosse você Eu voltava pra mim De novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai Tá sempre aberta Amor O meu olhar Vai dar uma fé Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com meu samba Meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mas antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba Morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Aê, Dudu! Gente, lembrando rapidinho, pirulito para adoção, WhatsApp, passando aí na telinha, tá bom? Adote amor, pessoal. Coisa linda, fica aí, tá bom? Fica aí. E agora, como é que está o fim de semana? Está agitado? Bastante agitado. A gente tem dica também. Olha, maravilha. Agenda aí com a linda Almeida. Este fim de semana está cheio de novidades. É bom ficar ligado, porque o Boi Garantido já começou a festa. Hoje, a partir do meio-dia, está rolando a feijoada da Batucada, na quadra da Aparecida. A camisa está a 50 reais. Indo para o centro da cidade, o Largo de São Sebastião recebe a 24ª Mostra de Dança de Manaus. Com a participação de 2 mil dançarinos, o Modama vai acontecer hoje e amanhã, a partir das 4 da tarde, no Largo de São Sebastião. E, é claro, tem acesso gratuito. Para quem curte um som regional, amanhã tem um ramasso festival, a partir das 5 da tarde, no Rancho Sertanejo. Com a banda Gramofone e Os Tucumanos, os ingressos ainda podem ser adquiridos no site shoppinggressos.com. E no finalzinho do domingo, tem a presença da banda Nath Hoods, às 10 da noite, no pódium da Arena da Amazônia. Os ingressos estão à venda pelo site aluingressos.com.br. Corre que ainda dá tempo. Já no cinema, tem a estreia do filme Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Agora chegou a nossa hora. Uma hora que eu estava esperando ansiosamente alguns dias do meu amigo. Eu estou esperando ver o resultado disso aí, né? Eu sei que no dia seguinte da gravação, eu acordei que não conseguia ficar em pé. Nem subi o escado eu conseguia. É, sua mãe falou. É, estava tudo quebrado. Sabe por quê, gente? Vou contar para vocês aqui. Conto para vocês. Desafio Você, é o nosso quadro. E quem estreou foi o Dudu. Comecei com o pé direito já. Com o pé direito e esquerdo com tudo. Com tudo, com tudo. Olha o Otá rindo. É, o Rony, o Rony. Sabe por quê, gente? Ele foi fazer uma aula de funcional e crossfit. Um rapaz sarado, né? Exatamente. Já acostumado, né? Nesses treinos, assim. Totalmente. Dudu Brasil, Desafio Você. Olha só. Aqui no Você em Dia, não é brincadeira, não. Um desafio você, Dudu Brasil, a fazer uma aula de funcional. Está preparado? Não muito. Mas vamos ver no que vai dar. Professor Rogério já disse que não é para brincadeira, não. Eu falei para ele, olha, pode ser um fakezinho, né? De TV, não. Mas ele falou que é para valer, né? Isso. Vamos botar para suar essa camisa aí, né? Mas você sabe que aqui ele canta e eu sambo. Agora, funcional está difícil. Está difícil. Vamos sambar, cantar e treinar. Agora, iniciando cinco voltinhas trotando. É. Corridinha de leve. Nem andando e nem correndo. Ah, entendi. É o meu termo. Cinco. Você canta quantas horas? Dois. Oxe. Melhor, né? Melhor. Eu acho. Nem cinco minutos, não, porque já estão arregando. Vamos lá. Dois pisadas alternadas. Um, dois, isso. E vai para o outro lado. E já vai, só são duas. Isso, é isso mesmo. É mais fácil cantar. Muito mais. Para mim, né? Ainda tem mais. Tem mais? Só mais um pouquinho. É. Vinte polichinelos. Fez os vinte. Tiro, tá bom? Tiro vai, tiro volta. Três. Olha o braço embaixo. Dudu embaixo. Isso, pai. Isso, coordenação motora. Deu. Vai. Boa. Boa. Beleza. Feador, deu para alcançar. É um tiro longo, né? Por aqui, finalizamos o treino de areia. Agora vamos lá para o sintético, o treino do cross. Vai. Senta. Tá melhor? Vai. 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 Tá. Tá. Vai segurar. O resto eu vou contar. Vai com a minha segunda. Agora vamos lá para a minha segunda. Acabou. Gás gol. Dá não. Bora, bora, bora. Levanta. Bota, bora. Mantém aqui, ó. Você consegue segurar? Aqui tem que ir também. Só bom. Bora lá. Isometria parada. Isso. Tô fazendo todos os meus pecados. Gostou de brincar? É, né? Dá de novo. Tá legal. Depois de duas horas de treino, né, professor? 20 minutos. Foi duas. Foram duas. Eu acho que foram até 2,5. Eu acho, né? Que foi mais difícil para você, Edu? Mais difícil foi o negócio de ficar parado ali. Eu te falei que é a prancha? É, pois é. Para mim é agachamento. É, foi muito ruim. A mulherada gosta de bumbum, bumbum na nuca. É agachamento. Você tem que agachar. Você não precisa disso, né? Eu, graças a Deus, não sei nem por que eu fiz. A gente ralou, mas a hora da vingança será maravilhosa, porque a gente vai desafiar também. Claro, o samba que é a nossa área, né? O samba é a nossa área. Ele canta e todo mundo samba. É hoje o dia da alegria e a tristeza. Nem pode. Olha o pitbull, velho. Olha, eu já te falei. Diga espelho mesmo. Se já não vem lida alguém mais feliz que eu. Ah, moleque. Valeu. Meu Deus do céu. E aí? Eu fiquei mais feliz vendo ele sambando mesmo do que eu treinando. Foi a melhor parte. Obrigada. Me diverti muito. Eu também me diverti muito. Agora a gente vai fazer parte 2. Eu vou escolher outra coisa. Beleza. Algo mais tranquilo, né? Uma sinuca, alguma coisa assim. Não, mas não. Não vai. Não sei lá, um pingue-pongue, alguma coisa assim. Não, não. Como é que tá a tua agenda? Olha, dia 12, meu padrinho de samba, João e Rodrigues, vai estar fazendo um show na Cachaceira do Dedé, só Jorge Aragão. Então, pra quem gosta de samba, pra quem gosta de Jorge Aragão. Júnior é show de bola. Fala com ele que eu tô esperando ele aqui. Sim, vamos chamá-lo. Adoro, adoro. Você é ótimo, você é ótimo. Rapaz, tava também sumido. Obrigada por ter vindo. É, ele tava sempre por aqui com a gente. Exatamente, né? Praça 14, né? Manda um beijo pro pessoal lá da Praça 14. Eu quero agradecer, tá? Muito bom ter você aqui. Sim, é um prazer nosso. Parabéns pela Casa Nova. Gostei muito. Gostou? Estreando aqui, muito bom. Como é que tá aí contato pra show? Então, tem o Instagram, do Underline Brasil, Facebook, Dudu Brasil, e número pra contato 991-38-1001. Manda um beijo pro teu pai. Vou mandar. Um beijo pra tua mãe, que a tua mãe é uma lady. Ah, que imagino. Nossa, a mãe dele é uma lady, uma linda. Beijo, beijo, casal lindo. Obrigada. E agora a gente canta, dança, samba. Bora. Pra você que nos acompanhou, um beijo no coração, muita luz, um ótimo fim de semana, sábado que vem, a gente tá de volta aqui. Tchau, tchau. Simbora. Valeu, TV Cultura. Você em dia. Tchau, tchau. Quero de novo cantar Oh, tristeza, tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Quero de novo cantar Oh, tristeza, tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Quero de novo cantar Quero de novo cantar